Fala Nickfans, beleza? Sou aqui o Victor Hatchba do canal Nickfans Brasil. Hoje estou vindo aqui com um breaking news pessoal, breaking news. Julius Randall passou por cirurgia artroscópica pessoal, bem sucedida ontem, no tornozelo esquerdo. De acordo com as notícias pessoal, Julius Randall tem previsão para o seu retorno nas atividades de basquete ainda neste verão pessoal, ou seja, o training camp tem chance do Julius Randall voltar a jogar. Independente de rumores e etc, cara, que ele se recupere bem, que tudo dê certo para ele, né? E volte 100%, que Deus abençoe a Julius Randall. Agora fica a pergunta aqui para vocês no ar. Isso explica as atuações abaixo da média nos últimos jogos dos playoffs pessoal. Será que ele voltou só, só na base do sacrifício? Quero que vocês falem aqui nos comentários, ver se vocês têm uma visão diferente, o que vocês pensam a respeito disso, né? Mas independente disso pessoal, vamos torcer, porque afinal de contas, independente da sua crítica, do seu sentimento ruim aqui, vamos torcer para que ele tenha uma recuperação muito bem rápida, né? E que volte aos trabalhos pessoal, né? Enfim, essa é a notícia. Não deixe de deixar seu like pessoal, ajuda aqui o NickFansBrasil aí nessa off-season. Nessa off-season vou fazer de tudo aí para que a gente sempre poste conteúdo bem legal, bem bacana aqui no NickFansBrasil pessoal, beleza? Enfim, fica aqui o recado e até a próxima, NickFans. E aí pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal NickFansBrasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal NickFansBrasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal NickFansBrasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal NickFansBrasil chegue cada vez em mais e mais pessoas pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, NickFans! Um abraço! Tchau!